E aí, aqui é o Silvão e hoje vamos estar mostrando para vocês como é que funciona o serviço de pescador, tá bom? Vamos pescar? Opa, Silvão, bom dia. Então, vamos aqui para uma lojinha qualquer, certo? Vamos comprar aqui isca, tá bom? Num clique que você compra 10 iscas só e paga 300 dólares por 10 iscas, tá? Daí, média de 30 dólares por cada isca, tá bom? Vou comprar só 10 aqui só para mostrar para vocês, beleza? Aonde a gente vai pescar? Primeiramente, vou abrir o mapa e aqui, lá no lago, aqui nesse ponto, tá bom? Então, é aqui que a gente vai ir pescar. Bom, pessoal, cheguei aqui no pontinho que eu falei para os senhores, ó, do lago. E aqui vai ter esse blip, aonde você vai alugar o barco. Você só consegue chegar lá de barco, tá bom? Aí você pode alugar qualquer barco da sua preferência aqui. Eu vou pegar isso aqui. Aumentando o barquinho. E mais ou menos aqui, pessoal, ó, vou mostrar para vocês. Neste meio, vocês vão ver que vai ter um círculo enorme, branco. Vocês vão ter que pescar ali, aquela área de pesca. Vocês vão ter que vir até aqui. Ó, vocês viram que a gente passou um... Tá vendo que tem uma sombra branca aqui em volta? Você entrou nela, vai aparecer para você ali, pressionando e ir para pescar. Então, você vai... Sair do motorista e apertar aí para pescar. Vai contar aí 12 segundos para você pegar o peixe. Aí, pescou. Aperta aí de novo. E vai pescando, vai pescando. Beleza? Essa é a pescaria. Agora a gente vai vender o peixe. Beleza? Vamos dar F6 aqui para sair a animação. Vamos voltar lá para guardar o barco. Vamos lá. Vamos guardar o barco, não esqueça de guardar o barco, guardamos o barco, beleza, agora a gente vai vender os peixes, onde é que a gente vende, aqui ó, no pier, tá bom, bem aqui na pontinha, no central dos pescadores, vamos lá, vou marcar aqui, vamos embora. Bem pessoal, estamos aqui já no central dos pescadores, aí aqui nessa portinha vai ter o blip, olha que bonitinho, ó, esperando a gente, aperta aí, e aí você vai clicando aqui, até você vender, ó, vendi, eu pesquei corvina, vendi, vamos ver se eu pesquei mais outro, lembrando que eu só pesquei duas vezes, né, e a tilápia, tá certo pessoal, então é aqui o local da venda do peixe, essa aí é a profissão pescador, valeu, até a próxima, olha só que bonito, então ó. E aí E aí E aí E aí E aí